Fala galera, bem-vindo aí a mais um vídeo, pra quem me conhece é o Rafael Gouveia Já deixa o dedo no like e comenta aí embaixo o que vocês estão achando do vídeo, beleza? No vídeo de hoje um vlogzinho suave, tranquilo, a gente vai lá na casa do Willian que a gente vai gravar o canal dele também, tá? Que ele vai fazer um vídeo top hoje Pra quem não conhece, vai tá aqui na descrição o canal dele lá, o Willian Soares Vai lá e se inscreve no canal dele, se você gosta de treinos e dieta, beleza? E hoje acordamos cedão hoje, eu já fui pra academia, já fiz um cardio e de noite vou fazer perna, hoje é dia de perna Hoje é o dia do terror da academia, beleza? A mochilinha tá aqui, preparada Vou pegar aqui a outra mochilinha Tem umas coisas aqui dentro, tem remédio Deixa eu ver o que tem aqui dentro Tem carregador móvel, tem uma porrada de coisa Tem os cartão de memória E é isso, preparar aqui pra nós partir Ajeitar aqui Aí pessoal, acabamos de chegar Chegando na academia do homem Ele chegou aqui também Carozinha, carozinha Chegou o homem Bom dia A academia, hein? Vamos gravar hoje? O vídeo de hoje vai sair top? Oi? O vídeo de hoje vai sair top? Entendi não, vou ouvir O vídeo de hoje vai sair top? Entendi Tchau, tchau 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 Acabou de fazer a gravação O bichinho está como? Mancando É o resultado de um treino, hein? Vai lá no canal dele Que vai estar lá o vídeo completo Na descrição Vamos ir pôr Vai estar lá no canal dele Na descrição Se bora papai Fui. Aí pessoal, não pode bater o rango. Não pode faltar. Vamos pra casa aí. Se estiver aqui em Toritama, devemos isso aqui. Está na feira do BR. Tem churrasco, tem tudo. Que emoção, né pai? Está cheio de fome. É isso, calma. Deixa muito like aí, compartilha. Não deixa a gente comentar, valeu? Vlogzinho de boa hoje. Quem não conhece o canal do Willian, vai lá. Vai estar na descrição. Esse vídeo foi gravado aqui. Vai estar o completo dele lá no canal dele. Dá todos os detalhes do treino, beleza? Vai ter o rango que ele acaba por um placar. Até daqui a pouco. Bom, é isso galera. Acabamos chegando em casa. Lá temos aquele velho almoço, barriguinha cheia. E agora, vou tirar esse vídeo aqui. Vou editar. Vou editar o meu vídeo, que é esse. Vou editar o do Willian. Provavelmente seja postado hoje ou amanhã. Hoje é terça, provavelmente só está assistindo hoje terça ou quarta-feira amanhã. Mas vai sair, beleza? Então, se estiver gostando muito desse vídeo. Se estiver gostando desses vlogs, a gente já está aperfeiçoando. A gente já está trazendo mais recursos. Até melhorando os conteúdos, mano. Vai depender de vocês. Deixando muito like, compartilhando. Interagindo aí nos comentários, tá ligado? Porque meu canal está muito baixo, galera. Então eu preciso postar mais vídeos. Mas eu preciso da motivação de vocês. A oportunidade de poder mostrar um bom trabalho. E uns bons conteúdos. Que vai muita coisa boa. Beleza? Então é isso, galera. Um vídeozinho pequeno, rápido. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.